Uma viola de 12 cordas, muito bem tocada, pelo Paulinho Daffner. Nossa Senhora! Agora vou eu! E posso não me agradar, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo eu holdi. Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade, do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro, muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como no sonho, que boiadeiro é o rei. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não vou te seguir, valente lugar tenente, do dono de gado e gente, porque gado a gente marca. Tão de ferro, engorda e bata, mas com jeito diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado e vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui eu, não por mim nem por ninguém, que juntou comigo ou vence, que quisesse ou que pudesse. Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querendo mais muito que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme e braço forte, de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui eu, não por mim nem por ninguém, que juntou comigo ou vence, que quisesse ou que pudesse. Por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querendo mais tão de que eu. Mas o mundo foi rodando, nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme e braço forte, de um reino que não tem rei. Laia, 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 laia.